Para fazer o nome da igreja, aleluia Somente te liga, meu irmão Somente te liga, meu irmão Porque o grande amor do Senhor Já está fazendo na sua vida É Deus é o Pai, Deus é o Pai E o Pai, Deus é o Pai Amém, 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 Deus é o Pai O nosso irmão Alexandre Que estará louvando O nome do Senhor e agradecendo O nome do Senhor Aleluia, Deus é o Pai Aleluia Não, tem o irmão Neto Amém Então vamos chamar o nosso irmão Neto Amém, Deus estará louvando E agradecendo o nome do Senhor Aleluia, Deus é o Pai Aleluia, Deus é o Pai Aleluia, Deus é o Pai Então vamos desculpar o irmão Neto Se preparar, vamos desculpar Amém, Deus é o Pai Desde o culto vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O nome do mundo vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Hoje nós vamos sair daqui a nele Porque Jesus vai derramar o seu poder Hoje nós vamos sair daqui a nele Porque Jesus vai derramar o seu poder Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derramar o Senhor Derrama sobre nós o seu poder Amém E vamos oferecer a salva do Senhor das calmas Do amor do que a gente faz Glória a Deus E salva a amada da igreja de Deus com a morte Senhor Amém E peço que a igreja vive em espírito de oração Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glorificado é o teu nome Senhor da glória Glória a Deus Aleluia Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu cessarei Meu canto Nunca farei A carne Mesmo nado Meu Senhor Glória a Deus 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 Eu filo nas belas do céu Eu não posso nem esclarecer Eu não posso nem acontecer Eu não posso nem conseguir Deus me encanto lá Eu venho de amor Eu venho de amor Morarei, louvores, cessarei Meu amor caro e eu me roubarei Meu amor caro mais brinque brasileiro Eu não posso nem verse drivers do céu republicossa tem algumas coisas advent在 Brasil eu não posso nem pensar bem,ski lugar jáرك de Brasil então aplaudi o meu palestral A alegria que invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Vem desde o exaltado com alguém Há uma chama que derrubar Por isso eu não posso parar 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 Amém. Nós comprometemos a amada igreja. Um abraço, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Nós iremos louvar o hino a Cassiane. A minha bênção. Se você precisa de uma bênção, né? Amém, Jesus. Segura o anjo aí. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós convidamos, Senhor, os Teus anjos para louvar conosco, Senhor. Nós convidamos, Senhor, para que esse louvor, Senhor, este de dentro para fora, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Amém. 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 Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua benção nas mãos De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou Não penso um ato, ele morreu Preciso de uma pessoa nova para insistir Sem ela não vou sair daqui Só saio quando cheio a me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir Ao som de Deus sobre mim Preciso de uma pessoa nova para insistir Sem ela não vou sair daqui Só saio quando cheio a me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir Ao som de Deus sobre mim Ele muito insistiu Não sairia e fez sua bênção nas mãos De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar, sentir, sentir Nada vai impedir Ao som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar, sentir, sentir Nada vai impedir Ao som de Deus sobre mim Ao som de Deus sobre mim Não posso mais ficar, sentir, sentir, sentir Porque Deus vai te entregar essa bênção Quem deu esse louvor, amém? Não desiste irmão, a sua bênção está chegando Amém? Não desiste irmão, a sua bênção está chegando Eita, não desiste irmão, a sua bênção está chegando Vamos se colocar de pé que o pastor já se faz prender Aleluia, Jesus Amém?